E aí meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu não sei se tá fazendo eco nesse vídeo, mas enfim Chegou o grande dia que vocês tanto ansiavam Que é o tour pela minha penteadeira Vocês já viram o YouTube pelo meu cantinho Agora eu vou mostrar o tour pela minha penteadeira pra vocês Mas antes eu só pede pra vocês se inscreverem nesse canal, querida Curtir lá no meu Instagram, né? Vamos lá me seguir, dar uma força E favoritar esse vídeo aqui no YouTube Porque o YouTube, gente, não tá entregando nada pra ninguém Então, confere aí se você tá inscrito no canal E bora conferir o tour pela minha penteadeira, tá? Bom, algumas coisas que eu queria falar com vocês Antes de mostrar o tour aqui pela penteadeira Primeiro, eu tenho muita maquiagem? Tenho muita maquiagem Mas é o meu trabalho, tá, gente? Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu trabalho com diversas marcas, né? E isso aqui não é uma coleção de ontem pra hoje, tá, gente? Eu já trabalho com maquiagem Já tenho meu salão aqui no canal do Cabelhoreiro Tenho meu salão há 11 anos Então há 11 anos eu vim comprando produtos de maquiagem Enfim, pra usar minhas clientes E também agora, na profissão de YouTuber Eu acabo recebendo muita coisa Então aqui é a minha penteadeira E eu vou mostrar pra vocês A minha penteadeira Eu não vou focar muito em gaveta por gaveta Porque tem muita coisa Então depois eu vou fazer um vídeo Só mostrando gaveta por gaveta Que eu tenho, enfim, que eu sei que vocês gostam Mas agora eu vou dar um tour geral pela minha penteadeira Então vamos que vamos E bora começar esse vídeo Vem! Bom, gente, antes de começar a mostrar a penteadeira pra vocês Eu vou mostrar o quarto geral Quem viu o tour já sabe como que é Mas ó, aqui ele é um quarto Tem essa janela maravilhosa Que foi uma das primeiras coisas que eu amei nessa casa Aqui tá as minhas coisas de gravação Aqui tem um puffzinho E aqui começa a minha penteadeira, tá? Então ali, ó, tem uma mesinha de apoio Pra quem pergunta como que eu gravo Aqui é uma mesinha de apoio Deixa eu colocar pra vocês que eu tô gravando sozinho, gente E ali embaixo tem algumas maquiagens que eu uso Durante a semana, durante o dia a dia Quando eu quero me maquiar, fazer uma maquiagem rápida Pra falar com vocês lá no Instagram Então eu deixo tudo ali Então ali tem caderno de anotação Tem as minhas tiarinhas que eu comprei lá na 25 Tem o meu espelho da Fens aqui Tá até quebrado que eu deixei ele cair no chão A bolsinha da câmera Ali é o carregador da Ring Light, tá? Então vamos começar agora com o que interessa Que é a penteadeira, tá? Então minha penteadeira, ela é assim Essa é a visão geral Tem dois, tem três gaveteiros Com algumas gavetas Gente, esses gaveteiros Pra quem perguntou pra mim no Instagram Quando eu mostrei Eu comprei eles no bazar da ACD Que é o bazar Samburá, tá? Fica lá na Vila Mariana, se não me engano Eu fui de carro lá e peguei os gaveteiros Cada gaveteiro desse, gente Foi R$30,00, então eu gastei R$90,00 nos três gaveteiros Vou contar pra vocês a história dessa penteadeira aqui Na verdade ela é uma escrivaninha Essa escrivaninha era da minha amiga Bia Ela já tem há muitos anos Acho que desde quando ela nem tinha filha ainda A Fernanda já tem 19 anos 18 anos, né? E desde quando ela nem tinha a Fernanda Ela já tinha essa escrivaninha Aí ela se mudou, não quis mais Deu pra mim, eu peguei Claro que eu não sou besta nem nada E fiz de penteadeira Então essa aqui é a visão geral Essa cadeira aqui, gente, foi a Dai que me deu Tem muita coisa aqui que eu ganhei, gente Olha, graças a Deus, essa é tão boa na minha vida Que eu não precisei comprar quase nada Olha, essa cadeira aqui foi a Dai que me deu Essas almofadas ali Eu roubei de sofá da minha mãe E essa aqui linda foi a Fenza que me deu Ela é uma almofada de brilhinho Que ela muda, fica prata e dourada Esse tapete que tá aqui no chão Eu comprei ele no bazar Que foi aqui perto de casa Paguei R$10,00 nesse tapete Gente, olha só que baratinho Que eu sou desses Então vamos aqui pra cima da penteadeira Deixa eu dar um foco Vou começar desse lado aqui, ó Então aqui tem esses nichinhos Que eu comprei na loja de R$1,00 Tá? Que ele é de plástico Então tem dois grandes e um pequenininho E daí o que eu deixei aqui, ó Deixa eu focar pra vocês Ai, Senhor É tão ruim gravar sozinho, gente Ó É... Eu comprei esse nicho, né? E aqui eu coloquei os meus batons em bala Então aqui a gente tem diversas marcas Belly Angel Bruna Tavares É... Playboy MAC Enfim Tá muito variado Então aqui são todos os batons em bala Aqui, gente Nesse nicho a gente tem todos os batons líquidos mate Então tem muito batom Tem Belly Angel Da Pop Ruby Rose Playboy Tango É... Adversa Enfim Tem várias marcas aqui, tá? Belly Angel Enfim Desse lado aqui eu coloquei só os meus glosses Então a gente tem gloss da Miss Lari Tem gloss da Mia Make Gloss da Playboy Tem lip tint da Ruby Rose Lip tint da Mahave Então tem várias coisinhas aqui Então nesse nicho aqui eu deixei Eu guardava isso na gaveta Mas aí eu preferi colocar ali Porque, gente É muita coisa nada E se você não visualizou Você acaba não usando E eu sempre limpo Dou pras minhas amigas Faço bazar, enfim Desse lado aqui eu ganhei esse nicho de madeira Aqui da Gabi Leal Eu amo ele Sempre me acompanha Há alguns anos já que ela me deu Então ali, ó Tem alguns cremes faciais Aqui tá a maioria das brumas Sabonete Fixador de maquiagem Demaquilante Tá tudo aqui, ó Creme Então a gente tem diversas marcas Tem da Ushas Tem o Fix Plus da MAC Demaquilante Da Fina Severina Que me deu Que é o Lula de Cristal Daí eu coloquei Esse arranjinho de flor Esse espelho O menino achou ele no lixo E vendeu pra mim por 20 reais E claro que eu comprei É um espelho de banheiro Mas aí como eu coloquei ele aqui Em cima da penteadeira Ficou coisa mais linda, né, gente? Olha só que babado Esse aqui eu comprei Na 25 de Março Esse aqui é um quadrinho Que a Ana Ju me deu A marca Ana Ju Tá? Eles me deram Eu já vou abrir as gavetas Pra vocês verem, tá? Mas agora eu vou vir pra esse lado aqui Que é o meu terceiro gaveteiro, gente, ó Comprei lá no Barra de Saburá O terceiro gaveteiro E em cima dele Tem algumas coisinhas, ó Coloquei ali aquela luminária Pra dar um tchan, né? Aqui no cantinho Aqui tem esses dois nichozinhos, ó Que formam quatro Eu comprei ali na Daiso E daí eu coloco os meus pincéis aqui E aqui tem dois potinhos, ó Da Kylie Que foi a Cris da Beautyx Que me deu Então eu coloco ali alguns pincéis especiais Lápis de olhos Pra ficar sempre à vista Senão eu acabo não usando E aqui também foi um negocinho Que eu ganhei da Fenza De madeira Coloquei todas as minhas máscaras faciais Aqui tem máscara da Label Enfim, diversas marcas Ali tem alguns produtinhos de cabelo E algumas máscaras Então eu vou começar abrindo Agora daqui pra lá, tá? Então eu vou mostrar primeiro Esse gaveteiro E daí vou mostrando os outros lá pra vocês Então, gente, ó A primeira gaveta Desculpa se o vídeo tremer Porque como eu tô sozinha Mas enfim Eu sei que vocês não entendem A primeira gaveta é uma gaveta de importados Então aqui tem algumas máscaras Que a Gabileal trouxe do Paraguai pra mim E aqui tem produtinho da Elf A Anastasia A Natura A Lelys Blanc A MAC Esse sabonete aqui Esse sabonete aqui foi a Sandra Pinato Que me deu Da Biore É, ó Tem produtinhos da MAC Iluminador da Rihanna Tem essa base aqui Que é a Cover Girl Que foi a Ingrid Babi Que me deu Maravilhosa Tem produtinhos da Maybelline Internacional Que eu preciso gravar um vídeo pra vocês Testando só produtos internacionais, tá? Essa gaveta aqui É uma gaveta de recebidos Produtos que tá aqui pra testar Que eu ainda não usei Então tirando os lenços de maquilante A gente tem máscara de cílios Alguns batons Esses produtinhos da Nupil aqui Produto da Natura Ruby Rose Essa aqui é uma necessaire da Vult Que tá cheia de produtinhos Pra mim testar junto com vocês Lacri 21 Luizans Então aqui tem várias coisinhas Que eu deixei aqui dentro dessa gaveta Que é pra gente testar juntos, tá? Essa aqui de baixo que é a maior É uma gaveta de bagunça Então aqui tem de tudo Tem necessaire Tem toalhinha Tem esse ruler aqui, ó Que é aquele pra fazer A micro Não é micro É micro agulhamento no rosto Que veio da China Tem mais produtinhos aqui Tem vários pincéis Então são coisas que eu preciso testar também Então essas duas gavetas Praticamente são gavetas Que eu tenho que testar, tá? Bom, agora eu vim aqui pra principal Em cima dela eu não gosto de deixar nada Porque senão vira uma zona Né? Só quando eu tô gravando Que eu preciso pegar algo Aí eu vim aqui e pego, tá? Mas ó A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É essa Parte aqui Que é onde eu deixo as minhas paletas Mais, né? Mais bonitas e mais caras Então aqui a gente tem a Madame Lua Da Playboy A gente tem duas paletas da Murphy Uma eu ganhei da Sueli E a outra foi a Sandra Pinato Que me deu Tem ali a Glow Kit Da Miss Rosé Tem ali o negocinho da Ruda Beauty Essa paletinha de batons da MAC Maravilhosa Tem essas paletinhas aqui da Colourpop Que eu nunca mostrei pra vocês E eu preciso usar Gente, a bateria da minha câmera Tá acabando Eu vou trocar aqui E já continuo o tour com vocês, tá? Bom, meninas Continuando aqui, né? Como eu tava dizendo pra vocês Eu comprei essas paletas da Colourpop Lá com a Bia Imports E daí eu comprei quatro Preciso fazer vídeo delas com vocês Que elas são maravilhosas Então ali tem uma paleta de batons da Criolan Enfim, Kylie Jenner e tal E a gente fecha Ela fica assim Ali embaixo, gente Tem uma Uma bolsinha que eu ganhei da Marco Boni Ali aquela caixa da Ruby Rose Tem só cílios postiços ali dentro Ali tem mais cílios Ali tem uma case com os pincéis da Ruby E ali tem algumas coisinhas da Doralice Então aqui embaixo é só bagunça, ó Mas tá bem organizado Então a galera acaba não vendo, tá? Agora vamos para as gavetas da Escrivaninha Então essa primeira gaveta aqui, gente É só a gaveta de base Então aqui tem todas as bases Que vocês possam imaginar Ó Tem Vizela Das baratinhas, claro, né? Vizela Specolor Pinkcolor Ruby Rose Playboy Essa aqui é da Avon Tango Label Gente, Miss Lari Todas as minhas bases baratinhas Tá aqui Tem algumas importadas também ali da Revlon Maybelline Enfim Que não tem no Brasil, né? Essa segunda gaveta aqui É a gaveta de pós Como eu abro ela Às vezes fica meio Desarrumada Mas aqui São tudo pós Compacto Tem Veridica It Laca 21 Tango Vult Ana Ju Miss Lari Tem, enfim Várias paletinhas Aqui são corretivos É... Ó Catarina em Rio Tem vários Maquiei Tem corretivo Da Natura Bruna Tavares Aqui atrás São corretivos Em pasta, tá? Então eu deixo tudo aqui, ó Mais vaidosa É... Miss Lari Tem bastante coisinha, gente Ó Esses aqui são da Mais Vaidosa Todos os da Mais Vaidosa estão aqui Então aqui também tem diluidor Que eu já deixo, enfim Mara E aqui são os corretivos líquidos Então aqui tem corretivo da SP Colors Tem corretivo dessa marca aqui, ó Nutric Magics Enfim Vários corretivos Da Pop Tracta Enfim Aqui na terceira gaveta A gente tem iluminadores Então tem muito iluminador Lembrando que a maioria dos produtos É... De cliente Que são mais caros Mais... Mais profissionais Eles ficam lá no meu salão, tá? Então tem alguns produtos no meu salão Que depois eu mostro pra vocês Que são os que eu maquio Os clientes, tá? Então aqui tem vários iluminadores, ó Tem Ricoche Label Miss Lari Que são todos em pó Aqui são iluminadores compactos Então a gente tem Veridica It Vittarra Comarina Lacry 21 Aqui são bronzers Ali são paletas de iluminadores E aqui são Iluminadores da Tress Que são maravilhosos Assim É... Soltos Muito bons E a última gaveta Não menos importante São gavetas de pós E blushes Então aqui estão todos os meus pós Translúcido e banana As... Os serums da Doralice Eu deixo aqui também E aqui tem os meus blushes Então a gente tem blush da Kenap Blush da Veridica It Blush da Max Love Luizance Enfim Tem vários blushes, tá gente? Então vamos deixar eles aqui guardadinho Pra quando a gente precisar usar, tá? Agora vamos para esses gaveteiros Que vocês ficaram muito curiosos Pra saber quais são Primeira gaveta A gente tem da Pop Tudo aqui é da da Pop Paleta da da Pop Glitter Delineador Blush Iluminador Sombra Rímel Tudo é da Pop, tá gente? Como eu trabalho com essas máquinas Eu deixo tudo separado Porque daí quando eu preciso Eu venho aqui e pego Segunda gaveta Belly Angel Então temos tudo da Belly Angel Todas as paletas Produtos de pele Produtos de óleos Glitters Enfim Tudo da Belly Angel Tá aqui Na terceira gaveta A gente tem Ruby Rose Então tudo da Ruby Rose Tá aqui, ó As paletas principais Muita coisa eu já me desfiz, né? Gente, já doei Já vendi Então tudo da Ruby Rose Tá aqui, ó Tem muita coisa ainda Mas eu não posso muito fazer Porque eu preciso Gravar vídeo pra vocês, tá? E a gaveta de baixo Não menos importante É Playboy Então tudo da Playboy Está aqui, tá gente? Ó Então tem as paletas lançamento Paletas mais antigas Tem as paletas da linha Stones aqui Eu deixo tudo separadinho Daí quando eu quiser pegar Alguma marca Eu venho aqui Seleciono o produto Pegue e gravo pra vocês, tá? Esse lado aqui É minha gaveta de paletas Então tem paleta Da Catarina em Rio Paleta da City Girls Paleta da SP Colors Mahave Com Marina Tem essa aqui Da Estela Alder Que eu ganhei Da Ingrid Babi Tem da Pink Color Playboy Essa aqui da Luizance É maravilhosa Muito mara Nossa, tô ficando Ofegante já Tem essas duas aqui Da City Girls E tem aquela ali Da SP Colors Que eu amo, gente Maravilhosa Então aqui é só Gaveta de paleta, tá? Próxima gaveta É gaveta de Itens assim Aleatórios Então a gente tem Pastinha de sobrancelha Da Mary Kay Da NYX Miss Lari Tango Make B Enfim, tem vários, ó Essa aqui é da Índice Tóquio Tudo isso aqui É caneta delineadora Tudo isso aqui é rímel Essa máscara É uma das minhas favoritas Que é a Guert Lashes Da Maybelline Eu amo essa máscara Eu tenho várias dela Muito bom É... Virítica It Tango Belly Angel Muita coisa aqui, ó Lápis de boca da Natura Máscara fechada ainda Da Vult Tem essa daqui Que é a importada Da Maybelline E lá atrás Ficam as minhas sombras líquidas Então a gente tem Miss Lari, Tango E City Girls, tá? Terceira gaveta aqui Eu deixo sombras unitárias Então aqui é só sombras unitárias A gente tem Miss Lari Tem as Metal Chrome Da SP Colors Tem essa Gel da Mahave Glitter da Vult A gente tem, enfim Uma infinidade de produtinhos aqui, ó Tem esse pigmento Da Natura Tem, ó Mais pigmento da City Então tem vários pigmentos aqui Aqui eu deixo Clow Apontador Essas coisas E aqui é uma das que eu mais gosto Que é Lip Balms Então eu tenho vários, ó Tem esse IOS Uma espondinha perdida Tem esse aqui Que eu comprei na Sephora Que é dessa marca Adorable Misa Mais não sei o que Tem esse aqui da The Body Shop Que eu comprei no Paraguai Maravilhosos também Enfim, gente Tem vários, ó Tem outro IOS aqui Mais outro IOS Ai, esses são Para Que é da Carmex, ó Muito bom, gente Muito bom mesmo E aqui tem alguns Glitters e cola, tá E a última gaveta É gaveta de City Girls E SP Colors De produtos que eu não usei ainda Então aqui tem a Ultimate Tem City Tem as máscaras Novas deles Paletinha de SP Colors Enfim, tudo é SP Colors Aqui, tá, gente? Então esses são os gaveteiros Essas são as makes Que vocês viram, ó Então fica mais ou menos assim Se vocês quiserem vídeo De tour por gaveta Por gaveta Comentem que eu vou fazer De gaveta por gaveta Para vocês poderem ver Os produtos que eu tenho Todos, tá? Então essa é a visão geral Do cantinho E agora eu vou mostrar Para vocês Onde ficam os meus recebidos Aqui nessa pia Que é onde eu deixo Guardado as coisas Eu coloquei os recebidos aqui Porque não cabia lá Eu não queria deixar bagunçado Então nessa parte aqui de cima Nesse armário A gente abre ele Tem algumas gavetas ali Tem algumas caixas de recebidos E nesse gavetão aqui Deixa eu tirar essa vassoura daqui, ó Nesse gavetão aqui Eu deixo mais recebidos, ó Então aqui a gente tem Vizela Miss Lari Unimake DeliDeli Fenza Vários recebidos Que eu preciso testar Com vocês ainda Então fica tudo aqui E nesse outro gavetão Aqui também tem algumas coisas Da Playboy Vizela, enfim Então eu deixo aqui Eu vou pegando E vou testando Junto com vocês E é isso, meninas Eu estou ofegante Agora eu vou voltar Com a minha cara aqui Para finalizar o vídeo Com vocês, tá? Ai, gente Eu acho que eu falei demais, né? Nossa, eu estou até cansado De tanto que eu falei Nesse vídeo Mas esse é o meu cantinho, gente Como eu falei para vocês Foi esses produtos Essa... Tudo que tem aqui Foram muitos anos, né? Me recebendo E comprando algumas coisas Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse é um vídeo Que muita gente esperava De mim há muitos anos Porque eu sempre falava Que ia gravar e nunca gravava Porque eu não tinha A oportunidade certa Então agora que eu estou Aqui no meu cantinho Eu decidi mostrar para vocês Que vocês fazem parte Da minha vida Então vocês precisavam Ver, né? Então como eu falei Gente, se vocês querem Ai, Glau Quero tudo pela gaveta de bases Comenta aí Glau Quero tudo pela gaveta De iluminadores Comenta aí Que eu vou gravar Gaveta por gaveta Em vídeos separados Para vocês, tá? A gente faz uma playlist Aqui no canal Só das gavetas Da minha penteadeira Então gostou do vídeo? Favorita? Não esquece de compartilhar De dar like E comentar aí O que você achou Do meu cantinho Se você matou Sua curiosidade E vamos que vamos Minhas negras maravilhosas Gente, até o próximo vídeo Muito obrigado Se você ficou comigo Até o final E não pode faltar o quê? Nosso beijinho na tela Mua E não pode faltar o quê?